Daqui, porque eu pretendo ser breve, se vossa excelência me permite. Essa é uma emenda que não deveria, com toda a franqueza, gerar qualquer tipo de polêmica. Senhoras e senhores deputados, estou falando da emenda número 17, que prevê num projeto que é polêmico, porque o projeto a compensação pelo dano ambiental ser destinado à própria empresa que provoque esse dano, e evidentemente não temos um sistema de controle adequado, não me parece um bom projeto, ainda mais no Rio de Janeiro, que tem uma perspectiva de desenvolvimento que é absolutamente violadora de uma série de direitos ambientais e sociais. Mas fiz uma emenda que busca apenas a questão da transparência, senhores e senhoras deputados. O que nós estamos afirmando na emenda que vai ser colocado em votação, eu estou propondo que tenhamos um outro parágrafo no artigo 3º, que apenas diga o seguinte, senhores, que a gestão dos recursos provenientes da contribuição por pessoa jurídica de direito privado, eles devem ser precedidos de licitação ou de seleção pública, para que tenhamos conhecimento dos termos da parceria. Ou seja, o que estou propondo é o mínimo de transparência exigida. São 250 milhões o montante administrado por esse fundo. A gente não está falando de qualquer recurso, nem uma quantia pequena de recurso. Esse dinheiro, que é de interesse público, precisa ser administrado com o mínimo de transparência, deputado Contes. Então, o que a gente está propondo é que ou tenha licitação ou tenha a seleção pública. Quem votar contra, dizendo que não quer nem licitação e nem seleção pública no volume desse, para um projeto que visa compensação de dano ambiental, sinceramente, é difícil ter uma justificativa para não aceitar a licitação ou a seleção pública, a não ser que não queira a mesma transparência. Essa é a defesa clara e simples de uma emenda que conta com o apoio dos senhores. Senhor presidente, eu quero agradecer aos nove parlamentares que votaram favorável à mínima prática e garantia da transparência, que é a licitação na hora de se aplicar o dinheiro de interesse público. Definitivamente, não ouvimos as vozes das ruas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.